Olá! Oi, pessoal! Oi, 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 oi! Feliz 2024! Esse é o nosso primeiro vídeo de 2024. A gente passou o Natal em casa, a gente passou o Ano Novo em casa também. Alguns dias antes do Natal, a gente teve um imprevisto de saúde do marido. O Maurício teve pedra nos rins. No dia 21 de dezembro, o Maurício sentiu dores fortes, a gente foi para o hospital, levei ele para o hospital e ele estava com pedra nos rins. Ele sentiu muita dor nesses dias, então a gente desistiu de todos os nossos planos depois do Natal. A gente ia passar o Natal em Caxias com a família e passamos realmente, mas o Maurício estava com muita dor aqueles dias. Ele passou oito dias até conseguir resolver o problema das pedras, então a gente ia para a praia. A gente teria ido para a Praia Real, para Arroio do Sal, a gente teria feito algumas coisas um pouco diferentes no nosso Ano Novo, no nosso fim de ano. Mas, então, a gente ficou em Caxias até ele se recuperar totalmente e acabamos optando por não ir. Passamos o Natal, dei uma filmadinha na nossa ceia, na nossa preparação para o Natal, na nossa onde tivesse sido o condomínio. E também o Ano Novo a gente passou na nossa casa. Eu cozinhei, fizemos ali só entre nós, só nós seis, né, pessoal? Hoje é dia 31 de dezembro. A gente está aqui fazendo a nossa janta na nossa casa. Temos aqui as peçõinhas se servindo de muitas comidas gostosas. Fui eu que fiz a janta. É, fizemos com a comida de faró. Tem umas frutinhas lá que tu vai adorar, filha, depois. Mas, então, a gente está agora fazendo, continuando com nossos planos, a gente está fazendo só a última parte dos nossos planos, que é o Hotel Alpestre em Gramado, do dia 3 ao dia 6. Então, a gente teria ido para a praia e na volta da praia a gente ia passar em Gramado. Não fomos para a praia, mas, então, estamos indo para Gramado, para o Hotel Alpestre, que vai ser, realmente, os nossos três dias para aproveitar, então, as nossas férias de fim de ano, só esses três diazinhos, então. Estamos indo para Gramado, a estrada para Gramado de Caxias é bem bonita. E são 60 e alguma coisa, quilômetros, amor, tu lembra quantos quilômetros? 70, imagina. 70? Cerca de 70 quilômetros, então, da nossa casa até o Hotel Alpestre, onde a gente vai ficar. E o caminho é bem bonito e é bem curtinho. Que bom, porque a gente, né, não precisa ficar muito tempo no carro, mas, então, uma viagem curta e bem bonitinha. São 2h30 da tarde, a gente saiu mais ou menos às 2h10, está marcando aqui 28 graus, em Gramado está marcando 18. E, na verdade, a previsão do tempo está, alguns dias, nos deixando um pouquinho, assim, confusos, bem isso. Porque, ó, está dizendo que vai estar uns dias não muito legais, ó, quinta, sexta, de 22, hoje 21 a máxima, amanhã 22, 24 na sexta. E no sábado, que vai dar 28, a gente já vai vir embora. Então, claro, o hotel tem muita coisa legal para fazer, mas a gente estava preocupado se não ia dar para aproveitar a parte externa, né? Mas, está super quente aqui agora, na estrada, estamos sentindo o calor e estamos esperando que a temperatura não esteja certa, que a gente consiga, bem que podia fazer uns 28 graus mesmo. A gente pegou um baita engarrafamento aqui, porque estão tentando arrumar a estrada, olha só. Deu muitas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, desde setembro. E muitas estradas, nossa, tem mais aqui. Muitas estradas nossas aqui ficaram, então, em situação bem difícil, olha só. E está meia pista, então, né? Caiu, desabou morro. A gente não tinha passado por aqui ainda, desde esses problemas. Mas, então, olha só a trabalheira para consertar. Nossa! Que perigo, né? Perigo, né? Nas ribanceiras. A gente está em Nova Petrópolis agora. Depois de um trânsito bem maluco ali, para chegar em Nova Petrópolis. Estamos nessa cidadezinha tão fofinha. Bem bonitinha que vale a visita também. A gente está em Nova Petrópolis. 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 Estamos chegando Está embaixo de chuva Olha ali o hotel alpestre pessoal É aqui nesse mesmo andar Bem fácil Esse é o cheirinho do hotel alpestre Cheirinho de férias Olha o hotel alpestre E esse estrela Olha o lanchinho que deixaram para nós Que delícia Olha tem até uma cartinha Que amor Nosso quarto está todo reformado A gente ganhou uma cartinha Olá Michelle e família Sejam mais uma vez Bem vindos ao hotel alpestre Esperamos que tenham Ótimos dias de verão Por aqui E que levem consigo Memórias especiais Estamos à disposição para o que precisa Ai que queridos né Então nesse quarto vai ficar Os pais e a Mônica lá E no quartinho do lado Os três meninos Qual cama que vocês vão ficar? Contem aqui para mim O Murilo que é o do meio Vai dormir na cama do meio O Matheus vai dormir na primeira cama E o Marcelo na terceira cama Muito bem Vocês estavam vendo a vista? Sim Aqui a gente tem a vista da piscina Ó parou de chover pessoal Sim Que bom Ai que legal E tem lá a piscina térmica Mas não tem muito problema se chover Por causa que tem a piscina térmica É né Tem a piscina térmica se chover Tá bem mais quentinho aqui né Sim Jantamos Já deixamos o nosso quarto E largamos as nossas crianças na recriação Recriação infantil é no térreo A Mônica está aqui no espaço Team Team Station E os meninos Os de criança Bom dia pessoal Bom dia pessoal Bom dia Já que a gente está indo Seu Murilo A gente está indo No café da minha A melhor parte né É Café da manhã Obrigada Tá se servindo aí Eu acho que agora Eu vou fazer esse aqui Tá Onde é que estão os manos O Marcel Serviu bem aí Conseguiu se achar aí Conseguiu o tesouro Estão tentando entrar na piscina Mas está fria a água Bom dia Bom dia galerinha Bom dia Bom dia A gente vai para o café da manhã Do nosso Terceiro dia do Tau Alpestre Segundo café da manhã Terceiro dia do Tau Alpestre Né Ontem a mamãe não filmou muito Porque a gente curtiu muito a piscina E ficou aqui no hotel E agora Olha eu lá no espelho E agora a gente vai então comer Esse nosso delicioso café da manhã Bora Tu gosta disso amor Adoro Moniquinha Corajosa Ainda está um pouco friozinho Para a gente entrar nessa piscina externa A corajosa foi Olha os sapequinhos ali atrás Eu não tenho coragem de entrar nessa água muito gelada hoje Não Está só 25 graus Não vai rolar essa piscina hoje para mim não Claro que eles não aguentaram Esse frio da piscina ali de fora E agora eu que estou indo lá para o quarto buscar Mais toalhas Para a gente poder ir Para a piscina interna de novo A piscina quentinha Nós estamos nos quartos 210 e 211 Olha só Agora sim eles encontraram a melhor alternativa Aquela parte da piscina quente é do lado de fora do hotel Aqui da parte fechada Já está até chovendo Abanem para a mamãe aqui Oi pessoas Oi pessoas Olhem para mim aqui Oi 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 Vocês sim Acharam a melhor alternativa O lado externo O lado externo O lado aberto Daí não fica aquele frio Nem aquele calor Nem aquele calor Porque ali dentro está bem quente Olha ali em cima é o restaurante do hotel Acharam uma ótima alternativa E está chovendo mesmo Olha o dia maravilhoso que está hoje Infelizmente hoje é dia de ir embora Hoje é o dia que a previsão do tempo está dando a melhor Clima para a gramada Hoje e amanhã A gente não vai poder aproveitar Vamos ter que ir embora Esse dia é tão lindo Enquanto arrumava as malas Deixei as crianças Aqui na piscina Para eles aproveitarem os últimos instantes E agora eu vim dar triste de notícia Que a gente tem que ir lá trocar de roupa para ir embora Está na hora de a gente dar tchau para o hotel Alpestre Tchau o hotel Alpestre Tchau o hotel Alpestre Agora estamos indo de volta para a nossa casinha Caxias do Sul Né pessoal? Nossas férias de fim de ano foram um pouco diferentes do normal Nos divertimos muito no hotel Alpestre Esses três dias Mas ainda temos mais um mês e um pouquinho de férias Até o retorno das aulas E só na metade de fevereiro Então vamos dar um tchauzinho aqui galera Tchau Até mais